Boa tarde, cumprimento o senhor ministro presidente Luiz Fux, a senhora ministra vice-presidente Rosa Weber, a senhora ministra Carmen Lúcia, que creio possa nos acompanhar agora na vida conferência, cumprimento os senhores ministros, cumprimento o ministro Bruno Bianchi e mais advogados que estiveram na tribuna produzindo suas defesas, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, o tema saneamento é muito caro ao nosso estado, ao estado brasileiro, está diretamente relacionado com o direito à saúde e portanto com a materialização da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da nossa nação, do nosso estatuto constitucional. Saneamento básico, adequado, é essencial para a preservação da saúde das pessoas e para que se concretizem os objetivos fundamentais do estado brasileiro, descritos no artigo terceiro da constituição, de erradicar a pobreza, reduzir desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Essa compreensão denota a relevância do tema e há de nortear a atuação dos poderes políticos, desse egrégio, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público e no exame das questões trazidas a julgamento. Temos o julgamento de quatro ADIs. Produzirei apenas uma sustentação oral, buscando envolver todos os pontos aqui questionados. O legislador, como todos sabem, considerando que o modelo até então adotado no Paris para a prestação do serviço público de saneamento não conseguia viabilizar uma prestação eficiente universal, causando prejuízo imigente à população, decidiu com a edição da lei 14.026 de 2020, estabeleceu um novo modelo para a prestação desse serviço público. Após avaliar o quadro fático do saneamento básico no país, o Congresso Nacional fez uma escolha política de mudar as condições estruturais da prestação desse serviço público, buscando torná-lo mais eficiente, universal e acessível, para melhorar a realidade do cidadão brasileiro. As questões em derredor do saneamento básico são de alta especialização técnica e comportam diferentes opções políticas. No enfrentamento de questões dessa natureza, esse egrégio Supremo Tribunal Federal tem tido uma postura de autocontenção, preservando a liberdade de conformação do legislador. A Corte somente tem declarado inconstitucionalidade quando identifica que o modelo da política pública aprovado no Parlamento viola de maneira clara e evidente o sistema constitucional. Essa postura de self-restraining, deferente à legitimidade democrática do legislador, direciona a Suprema Corte a uma intervenção mínima, sob pena do judiciário substituir como legislador positivo o Parlamento brasileiro, nas suas escolhas políticas. No presente caso, o Congresso Nacional, após avaliar a realidade fática do serviço público de saneamento básico no país, fez a sua escolha. E, assim o fazendo, através de lei, em sentido material e formal, não aparenta violar a Constituição. Não há violação à universalidade do serviço público e à modicidade tarifária, data vênia. O legislador buscou criar condições concretas para garantir a universalização, a sua regionalização de serviço, inclusive para garantir o atendimento às regiões economicamente menos atrativas. É assim que a Lei nº 14.026, de 2020, positivou os deveres de universalização e de modicidade tarifária em diversos preceitos. A exemplo do artigo 4º A da Lei nº 9.984, de 2000, e do artigo 2º da Lei nº 11.445, de 2007. Tudo isso, assim o fazendo expressamente. O legislador também determinou ajustes nos contratos em vigor para definir metas de universalização, sob pena de sanções, inclusive eventual declaração de caducidade para o caso de não atingimento das metas. É o que está disposto no artigo 11B da Lei nº 11.445, de 2007. O artigo 22, inciso 4 da Lei nº 11.445, de 2007, foi alterado para estabelecer como objetivo da regulação definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. O pedido feito na DI nº 6.492, de interpretação conforme a esse dispositivo para indexar a majoração das tarifas por serviços de saneamento básico ao salário mínimo, não há data vênia de ser acolhido. Esbarra no artigo 7º, inciso 4 da Constituição que vê da vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Não verifico data vênia na Lei nº 14.026, de 2020, violação também ao princípio da segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito, nem à vedação de confisco. A lei protege os contratos de programa em curso que estejam regulares. Há expressa previsão de que, abro aspas, os contratos de programas regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual, fecho aspas. Há também possibilidade de que os contratos em vigor, que não tenham as metas de universalização exigidas, sejam saneados. O que não se pode permitir é que os contratos irregulares sejam mantidos. O estabelecimento de novas cláusulas de perfil totalmente regulamentar aos contratos em curso também não viola o ato jurídico perfeito. A administração, assim, pode modificar unilateralmente contratos administrativos para melhor atender o interesse público e a possibilidade de alteração unilateral dos contratos, desde que preservada a legítima expectativa de remuneração do capital investido, encontra fundamento na jurisprudência dessa Suprema Corte Brasileira. A substituição do modelo de contratos de programa por um modelo de concessão de serviço público, portanto, atende ao comando do artigo 175 da Constituição, que determina que a prestação dos serviços públicos será feita na forma da lei sob regime de concessão ou permissão sempre precedido de licitação. A nova opção política feita pelo legislador se afigura mais adequada ao comando constitucional que aquela opção anterior. O novo modelo não gera prejuízo para as empresas estaduais prestadoras do serviço. Não há confisco de ativos dessas empresas, não há óbvio para que elas participem dos processos licitatórios. E por já terem expertise na área, que é altamente técnica e especializada, é possível que tenha melhores condições de participar do sertane, apresentando propostas mais vantajosas e saírem-se vencedoras das disputas licitatórias. Também não há violação à autonomia federativa. As competências constitucionais dos municípios quanto ao serviço público de saneamento estão preservadas. A atribuição da competência da Agência Nacional de Águas para o estabelecimento das normas gerais acerca da regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico e a padronização dos instrumentos negociais não atinge a competência constitucional dos municípios para dispor sobre serviço de interesse peculiar, ou seja, de interesse local. A União tem competência para instituir diretrizes para o saneamento básico, segundo o artigo 22, inciso 20 da Constituição, e para editar normas gerais de contratos administrativos. A lei autoriza a ANA a instituir normas de referência situadas no campo das diretrizes gerais sobre saneamento básico. Aqui verifica-se que a criação de normas de referência com aplicação nacional é importante para disciplinar aspectos que exorbitam da esfera estritamente local e que sejam passíveis de uniformização, estabelecendo-se uma maior segurança jurídica para esse setor de atuação. Ademais, as normas de referência editadas pela ANA não são vinculativas para estados e municípios, são disposições referenciais que atuam como instrumentos de incentivo e uma padronização regulatória, sem esvaziar qualquer competência executiva ou regulatória dos entes municipais. O condicionamento de acesso a recursos federais, a observância das normas de referência também não atinge a autonomia financeira dos municípios. A norma trata de recursos federais de repasse não obrigatório sobre os quais os municípios não têm direito próprio e o ordenamento jurídico prevê outros instrumentos que condicionam o repasse das verbas federais facultativas ao cumprimento de determinadas exigências legais ou contratuais. Enfim, a Lei 14.026 instituiu mais um desses instrumentos e o fez visando estimular os entes públicos e demais prestadores de serviço a atingir metas que visam universalizar o serviço público de saneamento e tornar a prestação do serviço mais eficiente. Data vênia não procede a alegação de violação do artigo 241 da Lei Maior. Esse dispositivo constitucional estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial desses contratos, desses ajustes. Dessa forma, o Ministério Público, nessa sentada de julgamento, registra que o saneamento básico está inscrito dentre aqueles múltiplos serviços essenciais a cargo do Estado, tido por filósofos e economistas como inerentes à dignidade da pessoa humana, como sujeitos de uma prestação geradora de felicidade objetiva. E numa dessas obras já clássicas de autor brasileiro, intitulada A Felicidade, a saúde, a moradia, a segurança, o saneamento básico, ali figura num determinado rol como um desses indispensáveis elementos para que um cidadão obtenha um grau de civilidade e de segurança, de saúde, de salubridade para uma vida digna que lhe é assegurada por todos. Dessa forma, este Procurador-Geral da República, nesta sentada, se manifesta pela improcedência de todas as quatro ações de inconstitucionalidade. Muito obrigado, senhor presidente.